Quando a gente é capaz de mexer na nossa vida, de incomodar a nossa tranquilidade, porque a gente sabe que a gente precisa ser melhor por causa do outro. Por isso cada vez mais eu me convenço que quanto mais a gente ama, mais aprimorado a gente fica. Porque o amor que a gente sente pelo outro é uma matéria que nos desinstala pra gente ser melhor. É como se nós olhássemos nos olhos do outro e descobríssemos que nós podemos alcançar coisas ainda maiores. E a gente só alcança à medida que a gente ama, porque amor é uma intervenção divina na vida humana que nos transforma para melhores. Diferente do ódio, né? Quando a gente ocupa o nosso coração de ódios, a gente regride, a gente se transforma em pessoas piores. Mas quando a gente ama de verdade, quando a gente é fiel a alguém, quando você descobre no outro motivo pra você dizer isso, se for preciso eu dou a minha vida por você, a gente então entra em alguns territórios da vida que só o amor pode nos levar.